E o nosso Media Master começa agora, todas as semanas, todas as quartas-feiras, 22 horas, nosso encontro marcado. E o programa de hoje está bem artístico, viu? Vocês vão conferir daqui a pouco a inauguração do Jardim Mariá. Comigo aqui é ela, grande anfitriã, Renata Cabral. Opa, quem é que está aqui embaixo? Que a pouquinho eu falo com você, mas agora Renata Cabral aqui comigo, artista plástica, empresária, várias mulheres em uma só. Renata, são 10 anos de carreira, começou em 2008 e hoje você, como foi visto na sua apresentação, chega a um ponto principal da sua carreira enquanto artista e empresária. É a chegada do Jardim Mariá que foi, é um sonho realizado. Isso, Everton, é uma realização muito grande estar aqui no Jardim Mariá. É a minha casa, né? Que eu abro para as pessoas, um espaço de artistas, né? A gente tem uma confeitaria, tem um brechó, tem uma flora e tem um espaço para eventos. É algo bem inovador, que prega isso, a simplicidade com a arte. É, eu acho assim, que tem muito da minha alma nessa casa. Bom, você falou que tem confeitaria, tem brechó e as exposições. As exposições, elas vão ser itinerantes a cada temporada, vamos dizer assim, vão ter novidades? É, eu sou, eu como artista, né? Não imaginava agora em ter uma galeria de artes. E aí a gente foi montando o brechó e surgiu a ideia, depois da flora, a confeitaria, surgiu a ideia da galeria de artes. Então vai ter durante a casa sempre o espaço para a venda de obras de outros artistas e também as exposições que vão movimentar, né? Temporariamente. Exposições a cada mês, mostrando novos talentos, novas propostas e trazendo ao público sempre novidade. Além de tudo, é uma casa de recepções, né? Também. Já tem algumas coisas, tem eventos, parece que das noivas, né? Isso, a gente está focando na questão das festas mais íntimas, né? A casa em si é muito acolhedora e a gente vai aproveitar esse espírito da casa para abrir para festas afetivas e mini casamentos, né? Mini weddings. E a gente vai ter um evento para as noivas no dia 9 de abril para mostrar uma proposta com parcerias de decoração, degustação. E vai ser um momento bem especial e abrindo realmente para esse envolvimento das noivas, que são tão lindas, né? São tão rainhas. Que mulher quando noiva não é uma rainha? Renata, quero desejar já sucesso. A iniciativa é fantástica. É algo que vem para somar em João Pessoa e eu tenho certeza que você aí vai ter uma carreira brilhante na área de empresária, na área de decoradora, né? E tantas coisas que você sabe fazer tão bem. A gente nunca sabe o que é. Todo dia a gente é algo novo, né, Everton? Eu agradeço demais a presença de vocês, assim, estar prestigiando esse... É um evento, assim, que é um divisor de águas, né? Minha vida começa agora, né? Agora profissionalmente, agora que eu abracei mesmo esse lema de um empresário no ramo de artes. Então, sejam bem-vindos, aproveitem a casa, conheçam todos os espaços. Foi tudo feito com muito carinho. Cada cantinho tem um pedacinho, assim, de história ali. Breno Freitas, produtor de moda está aqui comigo, diretamente da inauguração do Jardim Mariá. Breno, a gente estava conversando agora, né, nos bastidores, sobre a importância do brechó. Até porque, hoje em dia, as pessoas estão tendo uma consciência maior, né, de fazer as trocas de roupas, né? Acho que todo mundo sai ganhando. O que é que você acha sobre isso? Eu acho bem legal e bem interessante até essa retomada do brechó, né? Principalmente para quebrar um pouquinho a ideia que aqui, principalmente no Brasil, a gente tinha que brechó é, se não, de roupa velha, roupa ruim, roupa de gente que já morreu, né? E essa retomada do brechó vem justamente para trazer uma nova consciência para o consumo de moda. A gente sabe que a moda, hoje em dia, ela é consumida muito, com muita velocidade. Então, as coleções estão aí a cada 14, 15 dias nas novas, nas araras. Então, a gente produz muita roupa que a gente não sabe o que é que a gente vai fazer com ela depois. E o brechó é justamente para evitar que isso vá parar no lixo, vá evitar poluição e desperdício, né? Então, o brechó vem para fazer esse upcycling, fazer a roupa voltar de novo, a ser utilizada, roupa com propósito. É, muito bem. E a proposta aqui que você trouxe hoje para o Jardim Mariá, o que é que você está apresentando aqui? Eu sei que tem muita coisa legal aqui, até algumas coisas que eu poderia até usar, hoje não estou usando, mas na próxima eu uso, né? Então, quando a Renata me chamou, né, para fazer aqui o visual do brechó, eu perguntei para ela o que é que ela gostaria que eu trouxesse para o ambiente. E ela falou assim, eu quero uma coisa artística, eu quero que você aborde arte nesse brechó. O que faz muito sentido, porque ela, enquanto artista, ela vive em volta de arte, né? Então, eu pensei assim, como é que eu posso transportar isso de uma forma não tão óbvia? E aí, o meu conceito principal é baseado no mito de Pandora, né? E, como todo mundo sabe, Pandora abre uma caixa e libera lá todos os males que o homem não conhecia. Então, eu associei a Pandora e o mito dela com a arte. Pandora é o artista que é dotado de dons, vários dons aí na sociedade, seja na música, na pintura, no canto. E a caixa é a arte pela qual ele pode se expressar, tanto de forma ruim, exorcizando todos os males e angústias que ele tem, botando para fora, representando o pensamento de uma sociedade, tanto quanto de coisas boas também. Então, por isso aqui, a gente vai ver bastante arte envolvida, arte na parede, arte para vender. E também tem aí, a gente fez essa instalação no teto, que representa justamente os males que saem da caixa de Pandora, né? E aí, a gente tem umas camisas pintadas à mão, são camisas únicas, pintadas à mão, que é justamente para ter esse questionamento. É arte, é camisa, o que seria isso, né? E eu estou bem satisfeito, bem feliz com o resultado. Eu acho que ficou uma coisa muito interessante e, assim, dentro da proposta, né? Uma coisa artística e, acima de tudo, também envolvendo moda, trazendo moda para o nosso conceito. Muito bom, muito bom, Breno. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Mais inauguração do Jardim Mariá para vocês. Bom, já cheguei aqui do outro lado do vídeo. do Brechó, comigo aqui, Flávia Raquel, amiga de Renata, que viu tudo isso crescer, não é isso? Quando a gente fala crescer, é desde o processo inicial até hoje, que está tudo bonito, tudo... Eu acho que do jeito que você sonhou. Pois é, quando a gente... O primeiro momento que a gente chegou aqui, a casa ainda recém-alugada, era aquela ansiedade, né? Aquela pressão. Meu Deus, será que a gente vai conseguir fazer tudo, né? Dar aquela força. E eu embarquei no sonho dela, né? Eu digo, não, amiga, vai dar certo, né? Eu sempre soube que ela... Que era isso que ela queria, né? Era o sonho dela. Então, graças a Deus, está sendo realizado e ela está muito feliz. E a gente fica feliz por ela também, né? Pronto, é isso que a gente... Que amigo, né? A gente espera, né? Que a pessoa realize seus sonhos e vai dar certo. Pois é, amigos, sempre. Agora, a gente fala da questão do brechó. Eu falei agora com o Breno. Você também tem algumas peças aqui suas, né? Sim, a primeira peça. Até nisso também teve que dar uma incentivada, amiga. As primeiras peças. Ela disse, ah, eu vou começar a pedir, a consignar peças com as pessoas, procurar parceiros. Eu digo, bom, as primeiras serão as minhas. Bom, eu acho que não foram as primeiras, porque as primeiras foram as da mãe dela. Fora a mãe dela, as horas são as minhas. É isso aí. Estamos juntos. Flávia, muito obrigado, viu? É um prazer em conhecê-la. Vamos curtir a festa, né? Que desejar muitas felicidades para ela e esse empreendimento que seja tudo de bom, né? E será. Daqui a pouco eu continuo aqui diretamente da inauguração do Jardim Mariá. Porque eu vou falar no mundo das tintas. Primeiramente, agradecer ao empresário Clay Miranda pelo apoio, pela vontade de estar dentro do nosso programa. Clay, você é um grande parceiro, um amigo, que já me acompanha há um bom tempo. E mais natural do que isso é agradecer a você sempre pela iniciativa, por tudo que você me proporciona. Agora sim, mundo das tintas. Novidades lá na Estrada de Cabedelo. Já estive lá essa semana. Olha, a loja está linda. Confira aí, mundo das tintas. Seja bem-vindo à mais nova loja do mundo das tintas. É aqui, na Estrada de Cabedelo. Ampla, confortável, o maior estoque e o estacionamento exclusivo para melhor atendê-lo. No mundo das tintas, você tem a combinação perfeita entre o menor preço e a qualidade. Ofertas imperdíveis e um atendimento personalizado que faz toda a diferença. Venha, você vai se surpreender. Mundo das tintas, agora também na Estrada de Cabedelo. É fácil chegar.